Mensagem das Lágrimas, um livro essencial, um guia prático sobre o luto que ajuda quem está a passar por esta situação, mas também quem quer ajudar outros que estão a enfrentar uma situação de luto. Aqui encontramos recomendações, linhas orientadoras sobre aquilo que podemos e devemos dizer, como compreender as fases e as etapas do luto e aquilo que não devemos dizer para não aumentar a dor, o sofrimento de quem esteja a passar pela perda de um ente querido. Por isso, Mensagem das Lágrimas é um livro essencial que fala sobre aquilo que mais humano existe, que é a certeza da partida e por isso a necessidade de entendê-la e saber lidar com a mesma. Espero que gostem.